É, tô filmando. Gente, eu vou gravar, viu? Ó, câmera, ação. Fazer igual a gente quando vai tirar foto dele. Ele dá uma risada, ele dá uma risada mesmo, assim, para... Filma só, Rua. O bolo sai hoje? Depende da gente aí, ó. Tô saindo agora. Não, se você aqui, tá triste. Vira o negócio com o pé aqui, hein? Eita, por isso não dá pra nem comprar o ovo, né? Não sei o que que é do bolso. Alta! Você tá rolando os dois. Abusado, fô, boa vontade. Oi? Falando nem sei do que que é o bolo que tem aí. Não, porque é? Eu comprei e não me lembro. Esse aqui é um é chocolate. Tem outro. Olha, lascou agora. Essa aí é de tipo assim. Ótimo. Tá bom. Tá bom. Tá bom, mas já... Tá bom, as pernas lá. Nos traba parecem, não é? Que já tava fazendo frio. Eu tentei quebrar, bebê. Tá vendo frio, sempre que não quebrou. Madre vem na cabeça. Tá vendo. A mãe já tá grávida, né? Gente, a mãe tá grávida, né? Ai, ai. Você tá falando com a menina, né? Aquela menina, aquela mãe aqui? Sim, é verdade. Colômbia, né? Débora. É a menina? É a abelha. Como que é o teu, Colômbia? Cátia, manique, rocha do nosso lente. Cátia, manique, rocha do nosso lente. Não quebra, quebra, né? Olha só, até que fica branco, né? A senhora só falta agora uma morena. Que quadrado, que é morena? Não, bem simples. Branca é o cara. Pra não ser branca menina, nossa, Deus é isso. Eu falei que era assim, que nem falava assim, que não queria ser o cara. Até o liberador assim, né? Com certeza, é claro, eu achei claro com certeza. Você também tem o olho claro? Vivi também. A família dele todinha, o olho claro. E a minha mãe, que minha avó ainda tem o olho claro. A maioria tem que ser diferente com o olho claro. Não é, sei lá. Minha filha é uma amiga minha. Tem uma foto dela no meu oculto, tu vê. Branquinha, menina. Cabelo loiro, 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 do olho azul. Né? É linda ela. E a gente tá feliz? É? Tem muito feliz. Só vai ter o que fazer agora, né? Só vai ter o que fazer agora. É, rapaz da cagada. Vai não? Vai não vem aqui. Por que eu disse? Tem hora de tirar fotinho, tu vê quem é. Tirar foto? É, tua irmãzinha. É babá também? É bem. Mas que vai? Vai cobrar. Vai cobrar? Vai esperando receber por isso. Vai para a balada da tua irmã? É lhe? Vou levar para a balada? É lhe. É lhe. Já até uns 15 anos eu tive o meu cinto. É que tu vai ver? É. Então, já deve ter destruído já, né? Hum? Já deve ter... Já deve ter manjar. No cinto dela, né? Entregou. Ela que vai estar te ajudando. É? Só tu faz próxima. Ah, se ela tiver um cinto ela com 15 anos que vai te ajudar. É, filha. É. Igual agora. Você vai estar ajudando sua mãe. Mas tu vai ver como é que é gostoso. Dá ordem. Se vai lá alguém falar assim. Deixa eu pegar um pouquinho antes e falar assim. Não, espera aí. É. É. É verdade. Eu tô com fome. Já não sou Janico? Hum? Já almoçou? Vai lá, Cristiano. Quer churro nosso? Toda a tua, vai. Quer churro nosso? Hum? Churro nosso com macarrão congelado? Tem? Tem. Hum hum. Você tá brincando, não? É sério. Ele ligou falando. Eu passei a mensagem falando que ele tem aceito. Ele falou que tem aceito também. Vai, calou, né? Pai. Foi. Eu senti uma pergunta. A ver. Opa! Você pode ficar transformando, tá? Não sei se quando se der uma pessoa branca ou uma pessoa preta. Parda. Por que parda? Neutrogênio. E deixa eu falar pra você. Pergunta uma. Hum? Pergunta, né? É... Você fez a festa quando você foi viajar pro Nordeste? Que bastante. Você sabe, né? De qualquer coisa. Agora, pode fazer perguntas? Não, obrigada. Pode, né? Não pode. Não permito. Pode fazer? Não posso permitir. É a minha vez de fazer pergunta. A única pessoa que tá com condições de fazer pergunta aqui sou eu. Hum... Mas que que tá tanto poder assim? Hum... Por quê? É. Porque eu tô com controle. Eu que fiz. Eu que decidi fazer essa pergunta. Não sei. Tá pensando. Tá pensando. Hum... Você tem quantos filhos? É... Reconhecidamente... Uma. E o outro nasceu agora. Hum... Você mora aonde? Eu moro pra Itactéra. Via Lágrima. Onde você mora fixamente? Na minha casa é móvel. Eu volto mesmo que me leva. Qual o nome todo? Meu nome é Cristiano Assinô. E por que está Cristiano, Christian, não sei o que? Um nome muito estranho no seu RG. É... Porque... Volte meu. Tem outra personalidade mesmo. Ou é pra deixar mais chique o sobrenome? Mais chique. E Cristiano Richard? Mas deixa... Deixa eu perguntar pra você. Não, obrigado. Deixa. Uma só. Passa. Deixa. É nos dois olhos. Hã? Qual foi a última vez que você... Conhece. Não. Passa. Não. Desistiu. É pessoal demais. É muito pessoal. Mas parece... Será forte que você olha nos seus olhos só em você. E Deus cumpre o estímulo. É? É. Não pode ser... Não tem ninguém resistindo, não. Aham. Tá bom. E aí, fala uma coisa. O que você acha da sua madrasta? Ah, você está muito boa. Muito sangue bom. Sangue bom, né? E se você estiver errada e tiver bronca, você aceita ou não? Vai fazer beicinho. Oi? Hum? O que que é beicinho? É... Não aceita bronca, eu vou aceitar uma errada. Beicinho é o quê? Às vezes você está errada, ela vai te dar uma bronca porque você está errada e você dá uma de dodoquinha. Não aceita bronca de ninguém. Ah, não. Se estiver errada, eu vou aceitar outro conselho e tal. É, né? Isso mesmo? Sim. Tá bom. Você sabe que a sua batata está assando, né? Não. Não está. Tá não? Não. Acho que não. Não faço nada demais? Não. Não faz, já está assando se fizesse. Aí... Meu Deus. Estava lascado. Você se liga, Loura. Por que, pai? Ó. É Big Brother sobre você, tá? É sério? Você está filmada. O que que eu faço demais? O que que você faz? Uhum. Olha, há comentários. Sobre? Um comentário sobre o que você... Que você... Fala abertamente. Abertamente? Sim. Causando droga. E eu uso, por acaso? Eu te pergunto, você já usou uma vez? Sim. Já? E aí, ainda usa ainda? Não. Por que? Porque eu não gosto. Me satisfaz. Usou o que? Maconha, então. E a pessoa que ofereceu maconha? Que é maconha? Ele acertei só de amigos? Não, porque nunca foi meu amigo, na verdade. Nunca foi seu amigo? Não. E ele está próximo a você ainda hoje? Não. Falei, dá um pega aí. Aí peguei, dá uma mão. Oi. Sim. O que que você acha que eu faria com esse cara? Faria? É. Não tem, mas não sou ele que existe no mundo, então você teria que matar vários. Não, mas ele foi o único que ofereceu pra minha filha. Oi? Ele foi o único que é? Ele foi o único cara que eu conheço até agora que ofereceu droga pra minha filha. Por que não me oferece? É. Mas ele foi o único que ofereceu e você usou. Eu usei porque eu quis. Deslivrei-se pra você nem a vontade. É? Então, o que você acha que eu faria com esse cara desse? Ele gostaria que eu lhe ofereça droga pra fazer a dele? Acho que não. Ele não é pai ainda? Então, o que que ele faria se ele fosse pai? Com certeza. Mas o que? Hum... Mas eu não sei. Será que eu apresentava pro teu filho pra fazer o que? Ah... Será que você ama de verdade mesmo? Eu ia mandar meu filho pra fazer essa pessoa. É? Eu ia conversar direitinho, saber quem é. Certo? Isso foi em que ano que você usou pra porcaria? É esse. 2010? Sim. Foi por aqui mesmo? Foi por aqui mesmo? Foi por aqui que bateu mesmo? Sim. E foi o meu teu arrependimento não? Não. Tua experiência é válida. Eu usei e não gostei agora. Tua experiência é válida? Sim. Você fez filosofia? Tenho. Foi filosofia. Então, vem cá. Você já ficou com o dedo da tomada? Sim. Já? Teveu um choque? Sim. Olha que legal. Você já ficou presa dentro de um coxa pegando fogo? Não. É uma experiência válida. Quer se experimentar? Não. Por que não? Porque não vai me ajudar lá na frente. Não vai me ajudar a refletir lá na frente. Mas, várias cicatrizes do fogo causadas pelo fogo vai te ajudar sim. Você está melhor. Não, fisicamente. Fisicamente, principalmente. Então. Não. Muitas coisas. Você não precisa se experimentar para fazer destruição. É só enxergar o mundo aí fora. Ver quantas famílias destruídas tem aí. Sua própria tia morreu por causa de droga. A família do seu pai morreu por causa de droga também. Aqui mesmo também. Como a gente tem pessoas que se destruem por causa de droga. Filhos usando droga. Você não precisa usar para ver as coisas? Ou você é madena com as outras? Não. Não. Não? Não. Que benefício você acha que isso ia ter usando droga? Nada. Só de ficar loucona e perder a confiança dos outros. O que mais? Perder a dignidade, né? Uhum. Minha saúde. Respeito. Sim, tudo. É. Eu tenho plana consciência disso. Eu tenho plana consciência disso, né? E você percebe que eu uso essas porcaria? Como é que é o dia a dia na escola? Como assim? Sim. Essas porcaria. Você vê como é que é na escola? Como é que é em casa? Sim. Tudo destruído, né? Sim. É um reflexo ou uma realidade? Uma realidade. Olha só. Muitas vezes você, por exemplo, tem tudo. Tem tudo mesmo. Tem dois pais. Uma mãe. Uma família maravilhosa. Não tem por causa disso. Eu tenho. Não. Na medida de por si, tudo muito ajuda. Não ajuda. Sim. A menina amada por muita gente. Até por isso que eu digo por estranhos. Por que você se considera uma pessoa rebelde ainda? Rebelde não, mas... Desobediente. O que está faltando para você? Tomar vergonha na cara e tomar tudo adulto? Várias coisas. Por exemplo? Muitas coisas eu não posso ficar aqui. É? Sim. A primeira... A primeira é me entregar os caminhos de Deus, né? É. Não, não tenho vontade. O que você acha? Como você encararia um trabalho hoje para você? Uma responsabilidade, eu acho. Você conseguiria cumprir com o horário? Primeiro eu tinha que colocar algumas metas na minha vida. É, né? Você acha que você tem responsabilidade de trabalhar e estudar? Não. Tá vendo? Difícil. É cansativo. Eu sei. Quem sabia? O que você espera para esse ano de 2010? Eu espero que seja bom, mas não tenso. Eu espero que o ano que vem eu possa caramba, 2010 seja um ano que eu aprendi muito. Eu acho que eu estou tenso. Você já pode pensar que muitas vezes essa tensidade é o fruto que você me planta? Sim. E se você descobrir que você tem o poder de plantar coisas boas e plantar coisas boas, o que você faria? Vou plantar coisas boas. Então, o que você acha nesse dia de hoje começar a plantar coisas boas? Como? O que você acha no dia de hoje começar a plantar coisas boas na cara, sabe? E plantar coisas boas? Acho uma ótima ideia. Vou fazer um bolo aqui da linda já. Mas é a vontade, não parte de dentro. Não, parte de fora? Não, mas... Parte do mundo. Parte do mundo. Então, quando os filhos não pedem os seus pais, o mundo... Bate. Ensina. Ele não tem dor, não. Ele ensina o jeito dele. Sem misericórdia. Sabe? O jeito dele. Aí os filhos se arrependem, vem pra cá tudo arrebentado. Tudo estragado. Mesmo que os filhos se arrependam, os pais até perdoam. Só que o estrago é grande. O estrago é terrível. Não tiver sem dignidade, sem respeito e sem nada a mais. Você quer chegar nesse ponto? Não. Então, apenas quando você pode. Apenas com os erros dos outros. Você tem que errar também, Nick. Eu sei. Então, o que tu acha que é arrependendo assim, viver bem sossegado, sem problemas. Enfrentar assim a dificuldade da vida, como tu me enfrenta. Mas, sabendo que sempre está com a visão certa. Acho ótimo. Mas, posso fazer uma pergunta? Pode ser. Você está preocupado com drogas, no meu caso? Eu estou. Por que? Porque você é uma menina que eu amo. Verdade mesmo. Você sabe disso. Aham. E eu não suportaria você dar drogas. Porque não. Não que eu usaria. Mas, por que vocês estão assim? Porque tem pessoas que gostam de você, que eu também gosto também, que é a sua mãe. Que você está maltratando bastante com essa dúvida na cabeça dela. Tá, mas eu não uso drogas. Então, você tem que... Deus falou que conversa comigo, conversa com ela. Ela não entende. Ela tem que entender. Mas, ela não entende. Quem é mais amigo seu? Eu ou ela? Você. Mas, por que? Porque eu tenho um dialogo com você, com ela não. Mas, o que aconteceu para você perder esse dialogo com ela? Nunca tive. Nunca tive? Não. Então, por que você não abre um canal de comunicação entre você e ela? Porque ela tem a mente pequena, ela tem espírito pobre. Mas, se você se acha tão forte assim, então cabe a você criar esse ambiente. Só por que a mente, igual agora, ela está grávida. Uhum. Está mais sensível do que antes de engravidar, entendeu? Uma hora eu converso com ela. Mãe, senta aqui. Ela não caça um leozinho, né? Não, é isso não. Entendeu? A falta de carinho não é? Não. Eu estou falando para você conversar com ela, entendeu? Uhum. Faz a pergunta o que você quiser. Mesmo que ela ressona um pouco grosso, sei lá. Se você interpreta dessa forma, você respira fundo, responde. Uhum. Bonito, sabe? A droga só deu sorte, viu? Experimentou e não gostou. Gostou para você. Filho, eu quero ter confiança de você ao ponto de pegar a chave da moto. Então, filha, vai te alcance de 20 horas. Uhum. Muitas vezes, a única pessoa que vai destruir essa confiança é você mesmo. Uhum. Sabe? Eu sou duro com você, jamais vou passar na sua cabeça. Mas é a mesma coisa, que é para o seu próprio bem. Uhum. Sabe? Não é legal você ter confiança de ser fechado em casa, ter uma carta, né? Fechado na moto no carro. Muito legal. Né? Saber que a gente se ajuda na maneira que a gente pode. Uhum. É verdade? Uhum. Sei que não é fácil. Sei que ninguém é assim milionário para cuidar tudo que você quer. Mas a melhor que a gente pode te ajudar. Uhum. Bom, e essa conversa, papo sério, aqui com a Monique, diretamente para o YouTube. Entendeu? Ah, tá bom. Tá bom. Entendeu? Para ficar registrado na memória de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo com minha filha Monique. Se ela não vai apagar, eu vou roubar alguma. Entendeu? Viu, Monique? Ah, tá bom. Eu nunca mais olhei para você. Vem aqui. Vem aqui. Seu fute vai... Ah, tá bom. Falando. Vem, olha para mim aqui. Não. Estou dormindo. Estou dormindo? Olha para aqui. Olha para sua cara. Esses olhos... Como é que fala? Que a terra não vai comer porque ela vai doar ele antes de morrer. Nique. Nique. Vai dormir? Sim. Tudo bem, minha irmã. Quer ver o dia do quarto? Já vi, já. Bom, gente. Cristiano Nascimento. Entendeu? Atravestando a Nique. Entendeu? Um dia especial de ele fazer bolo. E já era. Olha aqui a Nique. Olha aqui. O N. O N. O N. O N. O N. O N. O que? O N. 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 Não sei o que não, hein. Tchau. O N. Ele tem pausa. Ele tem pausa. Que legal, gente. É isso aí, Luia.